Agradou os olhos de quem o viu Era desprezado O mais rejeitado entre os homens Foi assim que ele surgiu Mas não foi desse jeito que João viu Quando arrebatado ao céu subiu Ele estava sobre um cavalo branco Seus olhos eram como chamas de fogo Com vários diademas em sua cabeça Tem um nome escrito que ninguém conhece Se não ele mesmo Ele está vestido com manto salpicado De sangue seguido pelo exército do céu Montados no cavalo com vestiduras brancas Sim, João arrebatado, viu? Sai da sua boca uma esplada aguda E na sua coxa está escrito assim Rei dos reis e Senhor dos senhores Cristo, vitorioso Cristo Adorado Cristo O Cordeiro vivo está agora Transformado num corpo de glória Glória, 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 glória Ele é o tudo poderoso Vida acabou Eu sei Deus tem um projeto com você Oh, meu irmão E ele vai fazer acontecer Porque Você é escolhido dele e ele não É homem pra mentir O que ele prometeu vai se cumprir Então você não pode desistir Pois essa tempestade vai passar E a tua história E a tua história não vai terminar Assim Teu Deus tem o controle na palma da mão Nada acontece sem a sua permissão Se a tua vida escondida nele está O inimigo não vai poder te tocar Jesus vem caminhando agora em tua direção E vai te segurar com sua poderosa mão A tempestade forte agora ele vai acalmar E como Pedro sobre as águas Você vai andar A grita forte E em silêncio você se declarar Coração partido em mil Sonhos que o vento levou Mas parece um grão de areia Na beira da praia Vida de mal a pior Reduzido quase a pó Ouça o que Deus Irá fazer Por você Ninguém pode apagar O que ele mesmo escreveu Esse sofrimento é página virada Deus falou Te provei porque te amo Nada foge dos meus planos Filho, vou agir Sou teu Deus e reconheço O valor que você tem Se dê leite nos meus braços Não te troco por ninguém Hoje enxugo tuas lágrimas Isso já é o bastante Vou te abençoar Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Se prepare Que ele vai falar Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Se prepare Se prepare Que ele vai falar Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Receba cura em nome de Jesus Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Quem veio aqui pra ouvir a voz de Deus Meu irmão Ele está aqui Ele vai curar Ele está aqui Ele vai batizar Rompe as barreiras e toque nele Deus vai operar Ele está aqui Eu jogo as minhas lágrimas Com o rosto ao pó Vou me humilhar Vou insistir Até eu ver O meu milagre acontecer Venço a multidão ao meu redor Que tenta me calar Ao clamar com fé Eu sei Jesus me ouvirá Com intensidade Coração com a verdade Venço a vergonha Para ver o meu milagre Não vou duvidar E a bênção Ele vai me dar Quem persiste em Deus Não é frustrado Posso acreditar Eu te clamo Vem Senhor nos envolver Pois tua presença Faz milagre acontecer Não vou parar De adorar Com minha voz Eu vou clamar E quanto mais eu clamo Mais perto do milagre Mais perto do milagre Estarei Entrego as minhas lágrimas Com o rosto ao pó Vou me humilhar Vou insistir Até eu ver O meu milagre acontecer Venço a multidão Ao meu redor Que tenta me calar Ao clamar com fé Eu sei Jesus me ouvirá Com intensidade Com intensidade e coração Não me conter Vou pular Na presença do rei Na presença do rei Eu grito Eu grito Aleguei minhas mãos A Ele adorarei Aleguei minhas mãos O exaltarei Aleguei minhas mãos Glorificarei Aleguei minhas mãos Do novo Aleguei minhas mãos A Ele adorarei Ao herder minhas mãos O exaltarei Ao herder minhas mãos Glorificarei Ao herder minhas mãos Os ovos Ao herder as minhas mãos Contemplará pra todo mundo que és rei És rei Hoje eu vou me alegrar Na presença do rei Na presença do rei E eu vou me prostrar Estava tão vazio E os pescadores Já limpavam a embarcação E assim falou Lance a rede sobre o mar Simão obedeceu A voz do Mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Vou lançar a rede quando Ele mandar Basta uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Não importa o tempo eu vou esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Jesus não vai se transbordar Jesus não vai se transbordar Meu amor Trazendo muita vida Paz Alegria E esperança Creia Creia Ele virá Ele virá Em teu socorro Pra te ajudar Não chores Deus Ouviu Ouviu Tua voz Luta Luta Por ti Não te deixa Só Creia Ele Vela Pelos Seus Não há nada Impossível Para Deus E o que prometeu É fiel Pra cumprir Sobre todos Reina Sobre tudo Tem poder Operando Deus Quem impedirá Criar Se as lutas vem te abater Parece que não vão ter fim Ele me testou Minha base é fé e amor Sinônimo de vencer É confiar De sobreviver É adorar No meu arraial Em breve haverá Uma grande festa Uma linda festa Promovida por Jeová Eu sinto o cheiro de vitória No ar Gosto de maná No meu paladar Já tem terra prometida À vista Em Deus Eu vou avançar Antes que o mar se abra Vou adorar Antes que Deus fale Vou adorar Há um acúmulo de bênçãos Eu sei Que Ele vai mandar Sobre minha vida Sobre minha vida Ele me Pelas ondas Não consigo avançar Vem me alcançar Andando sobre as águas Em meio a tempestade Vem romper com os meus medos Lá Senhor Já estou te vendo Do meu barco Agora estou descendo Pra te encontrar E ter Uma experiência Uma lição de fé Vou te adorar Poderoso Rei Vem Vem Na minha direção Me toma pela mão Eu quero caminhar Sobre as águas Vem Me dá o teu olhar Não quero duvidar O mestre Não me deixa Naufragar Andando sobre as águas Em meio a tempestade Vem Romper Não preciso ver as suas mãos furadas A filha de Jairo ser ressuscitada Pra te adorar Senhor Tua graça É o que me basta Em tudo Ser quem és É o que me faz te amar Acima de tudo Te adorar É o meu ofício Te adorar É pra isso que eu vivo Nada vai Convencer meu coração Que não és o meu Senhor Te adorar, Jesus Não abro mão Não abro mão Não preciso ver muralha desabar Nem criança multidão alimentar Pra te adorar Pra te adorar Senhor Não preciso ver as suas mãos furadas Pra te adorar Ouço coro de línguas estranhas E o povo não consegue se conter O todo poderoso está passando aqui Eu já posso sentir Pois é muita unção Pois é muita unção Se você também sentir Abra a boca e declare Glória Jesus está presente Aqui Abra o coração Deixa Ele agir Dê lugar, dê lugar Meu irmão Deixa Deus Encher Teu vaso de glória Este lugar Este lugar vai tremer Vai abalar Vai sacudir Quando a igreja começar a dar glória O milagre vai acontecer O mistério vai desenrolar O profeta vai profetizar Será grande o mistério que Deus vai fazer Neste lugar Revenci Quantas provas eu passei Mas não desisti Estou aqui Momentos de dor e aflição Pensei que era o meu fim Mas Deus me estendeu A sua mão Me levantou e escreveu Uma nova história Pra mim Nunca mais serei o mesmo Novo tempo estou vivendo De excelência e alegria De renovo e comunhão com Deus Eu não vou mais olhar pra trás Pois eu sei do que Deus é capaz Alegra o coração, tira toda dor Enche de um som e faz mais que vencedor O novo tempo estou vivendo Tempo de restauração Plantei esperança Plantei esperança e vou colher conquistas Vejo pela fé Deus entrar em ação E viu E viu Estava tão vazio Estava tão vazio E os pescadores Já limpavam a embarcação E assim falou Lance a rede sobre o mar Simão obedeceu Com a voz do Mestre Depois de uma noite inteira Sem peixes a pegar Simão vê sua rede balançar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Vou lançar a rede quando ele mandar Basta uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai se transbordar Não importa o tempo eu vou esperar Meu milagre Uma hora vai chegar Jesus entrou No barco de Simão Quando ensinava a multidão Ah Há uma unção que desce em nosso coração É a chama queimando em meio a multidão Tem providência divina Pra você irmão Já estou me envolvendo Nessa dimensão Contemplar Contemplar a glória descendo É o sobrenatural Vejo o fogo queimar e se alastrar E no meio dessa sarça Ele vai tocar E aquele que der glória Hoje vai fumegar Sinta ele aí 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 Ele está aqui Receba, 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 receba A glória de Jeová Receba, 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 receba